Só mais um teto Eu não quero teu nome não Eu só quero um homem Que me tire o chão Não quero ter o teu bem Quero viver num voo cego Eu não quero teu nome não Eu só quero um homem Que me atire no chão Eu vou entrar nessa roda Não sei qual a tua dança Eu conheço a tua moda Já perdi a esperança Pode se ter ainda Meu bem Não te quero meu bem Não quero só mais um teto Eu não quero teu nome não Eu só quero um homem Que me tire o chão Quero viver num voo cego Cego Eu não quero teu nome não Eu só quero um Que me tire o chão Que me tire o chão Meu bem Se te ter ainda Meu bem Se te ter ainda Meu bem Meu bem Foi muito terapeuta Cantar sua música Amém